Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Ventim e com a ajuda de Deus iremos trabalhar uns conceitos muito interessantes agora aplicados na física. É por isso que aparece aí Maxwell e companhia, vamos ver o porquê, Gauss e Stokes, já conhecemos, né? São dois teoremas que temos trabalhado, o teorema de Gauss, que é da divergência que provamos, provamos mesmo, deu um trabalhinho, mas provamos, e também o teorema de Stokes, que também deu um trabalhão, mas conseguimos provar ele, né? É importante provar as coisas. Se não sabemos de onde que vêm as coisas, algo dentro nos diz que não estamos bem. Então é muito importante saber de onde que vem. Isso vale inclusive para o que acontece um fenômeno hoje em dia, né? De tanta informação, muitas certas, muitas falsas, tem aquilo que a pessoa chama fake news, vocês falam fake news, né? É bom saber de onde que vem toda a informação e comparar, né? Se não, a gente vai vir enganado. Bom, no caso agora, voltando para a matemática, no caso do teorema da divergência de Gauss, vocês sabem muito bem de onde que vem e a demonstração, feita como é feita no MIT, aquela grande universidade nos Estados Unidos, é, você está no mesmo nível. E o mesmo vale para o teorema de Stokes. Ah, desculpem, o teorema de Stokes eu fiz uma demonstração diferente, não aquela que eu usava antigamente o MIT, mas acho que ficou legal também, né? Foi interessante também, foi interessante. Bom, então vamos lá. Vou tentar ver então o que vem agora, um pouquinho de física. Vejamos então a lei de Gauss para o campo elétrico, certo? O que é um campo elétrico? Bom, um campo elétrico, ele é gerado através de uma carga elétrica. É um conceito muito antigo dentro da humanidade, descoberto pelos gregos. Eu não sei se vocês tiveram aulas de física, de física de eletricidade, né? Pelo menos eletrostática, onde o pessoal pega um pente daquele, um pente de plástico, alguma coisinha de plástico, aí passa um paninho, né? Esfrega, esfrega, esfrega um paninho e coloca uns pedacinhos de papel e vê como o papel sobe. Né? Sobe mesmo indo contra a lei de gravitação universal, que todas as coisas têm que cair, descoberta por Newton. Os gregos já conheciam isso. Aliás, Newton também conhecia, né? Mas ele não trabalhou muito no eletromagnetismo, na eletrostática. Ele se interessou mais no cálculo, se interessou também muito nas questões da ótica, na mecânica, né? Na gravitação. Por incrível que pareça, Newton se interessou, já quando era bem famoso, até por la teologia. Na verdade, pelas profecias do livro do Daniel. Os últimos capítulos cativaram o Newton. E ele tem, inclusive, um livro. Está online por aí, tem em inglês. Ou não, acho que tem uma versão em espanhol. Um tempo atrás eu estava vendo com uma paquerinha, né? Que ela é crentona. E, bom, a gente ficou estudando, né? Estudando. Bom, mas voltando aqui. A questão é que precisamos de uma carga elétrica. Então, vamos ver aí. Está aí. Está aí. Nossa carga elétrica. Eu coloquei uma carga positiva. Porque os gregos já sabiam que existiam dois tipos de carga. Positiva e negativa. Olhem como o cérebro faz que a gente consiga enxergar coisas que não tem. Observem, pensem. Os gregos nunca, nunca viram um elétron. Hoje em dia sabemos que as cargas básicas, elétron e toda a família deles, né? Que são os elétrons, os muons, os taons, né? Se chamam leptons. Tem cargas negativas. E tem as cargas positivas, né? O mais simbólico é o próton. Para falar a verdade, isso é relativamente de... Que ano que estamos? Ah, 2020, né? Menos de 100 anos atrás, que a gente corroborou, comprovou experimentalmente que isso realmente existe, né? No caso dos muons, os taons, né? Menos de 100 anos atrás. Bom, aqui temos a nossa carga positiva. Ela gera o campo elétrico. Dessa forma. Simetria radial. Aliás, como eu estou no espaço, né? Eu tenho uma simetria bem esférica. Na direção do raio vetor para o ponto, Hacia a origem da carga. Interessante. Então, tem a carga elétrica, que eu chamei de quê? Tem o campo elétrico, que eu estou chamando de E aqui. Certo? E para poder estudar um pouquinho, né? Para fazer a ligação com aquilo que a gente viu do teorema de Gauss, do teorema da divergência, a gente precisa de uma superfície fechada. Está aí, né? Isto. Bom, então, o que é que temos? Temos o campo elétrico, temos uma superfície fechada, temos uma carga que origina o campo elétrico. Foi descoberta que existe uma lei na física, que é chamada justamente a lei de Gauss, porque vem daquele teorema, né? A aplicação do teorema de Gauss sobre a superfície, que fala que a integral do campo elétrico, o produto escalar com o elemento de área, aqui tem o vetor normal da área, né? Vê se é o diferencial da área, sobre a superfície fechada, ou isso, se uma superfície é fechada, então, dentro tem um volume, né? É por aí que vem o teorema de Gauss. Isto. Eu sei que isto tem que ser um produto escalar. O campo elétrico, que é um campo vetorial, vezes aqui o elemento diferencial em forma de vetor, né? O elemento diferencial de área, porque a integral é uma medida. Então, eu tenho uma teoria da medida aqui. Está certo? Essa integral é igual a carga dentro, né? Está dentro sobre o E0. E0 é conhecido como a permeabilidade elétrica. Isto. Então, esta daqui, deste lado, é uma lei física. A carga, se a gente tem uma densidade de carga Rho, a carga pode ser calculada como uma integral sobre o volume da carga, vezes a diferença do volume. Integral da densidade de carga elétrica. Certinho? Então, esta daqui é a lei de Gauss. Para o campo elétrico e uma carga Q. Pronto. A gente resumiu muitas coisas, tem muita coisa por trás, mas estamos colocando aqui só uma aplicaçãozinha, né? É uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando a gente faz cálculo 3, cálculo 4 no final, né? Para ver como tudo aquilo que a gente viu nos teoremas tem uma aplicação bem, bem interessante. Bom. Agora, temos algo parecido, só que para o campo magnético. Também se chama a lei de Gauss para o campo magnético. Só que, no caso de um campo magnético, temos uma diferença muito grande. que, se bem, eu poderia ter cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas, neste caso, eu não tenho como separar as cargas magnéticas. Se eu tenho um lado com uma carga magnética positiva, ela sempre está atrelada, sempre está unida a uma carga magnética. E se vocês tentam quebrar, que nem a pessoa faz quando é criança, quebrando um imã, né? Quando a gente brinca com os imãs, quebra um imã, o tio manda, oh, quebra esse imã. E a gente tem mais imãozinhos. E se a gente quebra os imãozinhos, vai, e isso vai sem parar. Não temos como separar a carga magnética positiva da carga magnética negativa. A própria Terra é um grande imã. Nós temos um polo norte magnético, um polo submagnético. Mas, bom, isso faz uma grande diferença. Porque, se eu quero estudar a lei de Gauss, quanto que valeria a carga magnética total dentro? Isso. Pensem? Pode ser, né? Zero. A carga não tem carga, sim, porque o tanto tem positivo por aqui, quanto negativo por aqui. Então, gente, isso, se eu coloco já dentro de uma superfície para tentar aplicar a lei de Gauss, agora para o campo magnético, o campo magnético, o campo vetorial é B, denotado com a letra B, eu vou ter que isso vai dar zero, porque não consigo abrir isso em duas cargas magnéticas separadas. Então, essa seria, e é conhecida como a lei de Gauss para o campo magnético. Quer dizer, a integral de linha sobre a superfície fechada do campo magnético B, ela é igual a zero. Bom, já temos duas leis aí. Antes do Maxwell, o pessoal já estudava as questões da eletricidade, tem aquele experimento da Ra que passa uma corrente, esse experimento foi feito por Faraday pela primeira vez. Por isso que a lei que vem daí é chamada a lei de Faraday. Eu tenho uma corrente, agora estou passando sobre uma superfície e eu vou analisar o que acontece na borda da superfície. Então, eu tenho uma borda fechada e isso me gera uma superfície. Bom, eu já estou percebendo que isso tem que ver com a integral de linha, isso, integral de trajetória sobre aquele trajeto que a gente vai percorrer na linha e também vai ter que ver com algo que tem aqui na superfície. Pois é, aí temos que uma corrente, é o que Faraday descobriu, uma corrente que está circulando por aqui vai gerar campos magnéticos. Nossa, então temos uma questão interessante. Vejamos aqui na expressão. Esta é uma das primeiras situações, uma das primeiras descobertas onde a gente tem que coisa? A relação que se dá entre os campos elétricos que vem através da corrente que passa por aqui, porque é uma corrente elétrica, né? E um campo magnético, neste caso, a derivada da integral, então vamos ver o que temos aqui, vamos ler, ler a expressão, né? A integral sobre a curva fechada do campo elétrico com o produto escalar do diferencial do arco vai ser igual a menos a derivada da integral do campo magnético com respeito da área que está aí, né? Com respeito do diferencial da área. Bom, essa é a lei de Faraday. Legal. Muito bom. Estamos indo bem, né? Agora vem a lei de Ampere, conhecida depois a lei de Ampere e Maxwell. Foi por quê? Porque a lei de Ampere também já era conhecida e o Maxwell teve a ideia brilhante de perceber que podia introduzir um termo a mais. Então, o que acontece? Novamente, tem uma corrente, essa corrente é passada por um fio, ela gera um campo magnético, observem a simetria, simetria cilíndrica. Aqui, nestes casos, convém usar tudo aquilo que a gente viu de coordenadas cilíndricas. Já no caso, por exemplo, daquela lei de Gauss para campo elétrico, que tem simetria esférica, convém usar, trabalhar as coordenadas esféricas, né? Mas voltando aqui para a lei da Ampermax. Bom, a relação que vai ter, então, entre a integral sobre o campo elétrico, né? Campo magnético vezes a, que é uma curva fechada, vai ser igual a Mi, que é a permeabilidade magnética, vezes a corrente que está relacionada com J, que chamam aqui, que está relacionada com I, mais a derivada do campo elétrico gerado. Interessante. Bom, com essas leis daqui, essa de corrente aqui foi introduzida pelo Maxwell, tá? Essa gera a conhecida de Faraday. Aqui temos o princípio dos motores elétricos, que seria, eu faço variar o campo, né? Corrente alterna, faz variar o campo e eu vou criar também campos magnéticos que podem me ajudar a mover alguma coisa. né? Tipo, por aí que vem a bobina, quem é curioso, Abre aí um liquidificador e vai ver que dentro tem um fiozinho que passa, ou se não, vocês podem ir no auto elétrico e perguntem, né? Tem um auto elétrico muito legal lá em Leus, o papai, eu gosto muito dele, ele que trabalha com o meu fusquinha, com a Kombi, Dá uma manutenção muito boa e põe para eles mostrarem uma bobina. Ele vai mostrar de muito grado, bom grado e você vai ter uma conversa agradável com uma pessoa inteligente. Bom, estas, então, seriam as quatro equações que o Maxwell juntou. E com elas, essas quatro são conhecidas como as equações de Maxwell, com elas a gente deu um pulo enorme. Não é o nem pulo do gato, é um pulo do tigre. Por quê? Porque com elas a gente consegue descrever as ondas eletromagnéticas, a luz, raios-x, raios cósmicos, microondas, ondas de rádio, quer dizer, o Maxwell nunca pensou que tudo que ele estava aqui fazendo, trabalhando, por simples vontade de aprender curiosidade científica de verdade, fosse repercutir tanto hoje, né? Os celulares, o Bluetooth, é, as ondas de televisão, né? E vai por aí. Então, tudo isso sai das equações de Maxwell, das quatro equações de Maxwell. Vamos tentar ver quais que são elas, relembrar. Vamos ver. A primeira, de Gauss, elétrica. Segunda, de Gauss, magnética. Terceira, aquela de Faraday. E cuarta, essa que estamos vendo aqui, de Amper Maxwell. Bom, então vamos agora ver. Estão aí, renovamos a 20, para ver se vocês lembram, relembram as equações de Maxwell, eléctromagnetismo. está aí, a integral, essa qualquer, muito bem, é igual. A lei de Gauss para os campos elétricos. Se sabemos isto, o campo magnético é fácil, é exocerar e colocar campo magnético, né? Ajá. aqui, aqui temos aquela que seria de Faraday, que relaciona o campo elétrico com o magnético. Observem aqui, pela primeira vez, né? Está aqui, está aqui. E depois vem a de Amper Maxwell. Nestas equações daqui, tem uma questão que eu, vamos trabalhar uma observaçãozinha. Mas ainda vamos, agora sim, né? Vamos aplicar o que a gente aprendeu sobre o teorema de Gauss da divergência e o teorema de Stokes, do rotacional, né? Então vamos ver, lembrar, o que esses teoremas falavam. Vamos lá. Usando os teoremas. Qual teorema? De Gauss e de Stokes. O que que falam? Bom, aqui tenho isto daqui, que a divergência sobre o volume de EF. Ah, mas espera aqui. Esse de Gauss, eu posso aplicar os teoremas de Gauss tanto para o campo elétrico quanto magnético. E essa integral, que era uma integral sobre a borda, do volume sobre a superfície, vai me dar o que? Uma integral com a divergência sobre o volume. E se eu lembro do outro lado, eu posso escrever como integral do volume também da densidade elétrica. Aham! Então aqui podemos aplicar. E no caso do magnetismo, do campo magnético, mais fácil porque é zero, né? Então eu posso colocar que a divergência de isto vai dar a... vai dar a densidade de carga e no outro caso vai dar zero para o magnético, né? Bom, e aqui também tenho, né? Aqui tenho que isto parece ou não parece tanto na lei de Faraday eu posso aplicar também quanto na lei de quem? De Ampermatoel. Eu uso isto e transformo como uma integral de superfície e do outro lado também já tinha superfície. Pronto! Então dê uma pausa e tentem aplicar estes teoremas nas equações de Maxwell que a gente acabou de ver. Dê uma pausinha já! Bom, gente! Posso dizer que tenha cometo um serrinho, né? Mas é normal. Estamos aprendendo, né? Então vejamos. Vamos corroborar. Aham! O que eu falei para vocês é não mais do que reescrever de uma forma que se chama a forma diferencial das equações de Maxwell. Isto já tínhamos feito aqui ou falei mais ou menos como eu queria. A divergência do campo elétrico está relacionada com a densidade de carga elétrica. A divergência do rotacional do campo a divergência do campo magnético é nula. o rotacional do campo elétrico vai ser igual a menos a derivada do campo com respeito do tempo do campo magnético. A divergência do campo elétrico não, divergência não. O rotacional do campo elétrico é igual a menos a derivada do campo magnético com respeito do tempo. Esta é a equação da lei de Faraday. E esta daqui é a lei de Ampel Maxwell. O rotacional do campo magnético vai ser proporcional à corrente elétrica mais a derivada do campo elétrico com respeito do tempo. Legal. Muito bom. Certinho. Bom, esta seria uma forma de aplicar os teoremas tanto de Stokes quanto de Gauss no caso das equações de Maxwell. Fica de uma forma mais elegante. Certinho. Tá bom? Então, este seria o intuito desta aula aqui. Que observe como ficam as equações de Maxwell agora. Mas temos um bônus. Qual que é o bônus? É justamente aquele que vem de observar essas equações. da forma que estão essas equações dá para poder enxergar melhor uma observação feita por Paul Aldrin Morris Dirac. Quem foi ele? Bom, quem estuda matemática e teoria de distribuições conhece o delta de Dirac. É uma distribuição. Ou também fala função delta de Dirac. Bom, mas ele não era só matemático. Ele também era físico, físico-teórico. Ele ganhou um prêmio Nobel, nasceu na Inglaterra e para falar a verdade eu admiro muito ele. Aldrin que é uma pessoa que eu admirei muito quando eu estava na minha formação acadêmica. Que nem vocês na graduação. Mas observem como ele percebeu que pode existir uma simetria muito interessante. Por quê? Já que a divergência do campo elétrico é igual a uma densidade de carga elétrica dividida por E0 E0 ele perguntou mas espera aí por que não será que existe também uma densidade de carga magnética? Uau! por que não? O que essa equação aqui nos falava era que não podemos quebrar um imã mas será que isso realmente é verdade? Já em nível quântico não será que existe algum mecanismo pelo qual a gente possa quebrar essa bipolaridade magnética do imã e conseguir ter um monopolo magnético? Então se a gente conseguisse um dia e desde que eu vi pela primeira vez isto quando estava na graduação até agora continua em aberto isto dos monopolos magnéticos se isso fosse possível observe como mudariam as outras duas equações agora teria uma densidade de corrente magnética correntes magnéticas olhem quantas aplicações na tecnologia que a gente poderia ter motores tipos gerados por correntes magnéticas e essa equação que não mudou mesmo a equação de Maxwell Amper Maxwell mas isto dos monopolos magnéticos ainda é uma coisa em aberto talvez como o pessoal cogitou naquela época talvez seja nossa limitação ainda que não permite observar de alguma forma a existência desses monopolos magnéticos ou talvez seja que não existem e se não existem porque tem essa quebra dessa simetria uau muito interessante muito legal por isso que vale a pena estudar e bom com isso fechamos esta última aula muito obrigado pelo esforço eu tenho acompanhado o trabalho de os que continuaram com a gente tem se esforçado muito tem boas perguntas que são feitas e eu fico contente de saber que tem gente que quer ir para frente no conhecimento muito obrigado e com isto fechamos e com a força de Deus chegamos até aqui Hassab Hassab Benid Hassab